Olá pessoal, eu sou o Roberto Ferreira e estou de volta no cantinho da arte na conclusão do nosso projeto Dia das Mães. Agora nós vamos estar concluindo esse projeto. Como vocês puderam ver, eu fiz algumas gotinhas aqui para dar um encanto a mais nesse projeto. Pessoal, vamos iniciar então, aplicando aqui primeiro o nosso clareador. Seja bem-vindo você que está chegando agora no canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e compartilhe. Para o nosso canal continuar crescendo. Aqui eu estou aplicando o clareador. A gente sempre faz as pétalas que estão por fora. Então, essa aqui, ela está por de trás. Então, tem que fazer essa aqui primeiro. Seguindo na sequência, estou fazendo pétala por pétala. Tá, pessoal? Antes de iniciar a conclusão do projeto, eu quero mostrar para vocês. Aqui está o gráfico em minhas mãos, né? Que eu fiz para vocês. Escrevi aqui, com carinho, Roberto Ferreira. Feliz Dia das Mães. Olha só. Aqui eu grafitei Justamente onde vai entrar a sombra e a luz. Está vendo? Assim fica fácil vocês identificarem aí. Na casa de vocês, no cantinho da arte de vocês. As pinceladas eu já fiz aqui com o lápis grafitando. Eu acho que assim ajuda bastante vocês. E a minha intenção é realmente, simbolicamente, estar ajudando a cada um de vocês aí. Porque vocês também me ajudam a ir inscrevendo no canal, compartilhando o nosso projeto. Muito bem. Vamos continuar aqui, então. Olha só. Aqui eu já apliquei. Então, vamos entrar com o vermelho. Com esse tom de vermelho primeiro. Eu estou com o vermelho tomate. Vermelho tomate. Colocar bastante tinta. Pode estar preenchendo a trama do tecido. Essa pétala vem, ela faz essa volta todinha aqui, ó. Muito bem. Já preenchi. Vamos agora com as cores de sombra aqui. Essa pétala, pessoal, ela recebe sombra nessa região, nessa e nessa. Vamos entrar, então, com o nosso vermelho púrpura aqui, ó. Aqui eu estou com o púrpura. Na sequência, eu já vou com o vinho. E, na sequência, um pouquinho do pântalo. Para eu estar acentuando mais essa parte sombra aqui. Tá vendo? Eu consigo essa tonalidade de tinta. Do lado de cá, eu vou agora novamente com a sombra. Agora eu vou com o vinho. E um pouquinho do pântalo. A volta aqui, eu vou com o vinho. Peguei a tinta no canto do pincel. E vou fazer esse contorno aqui, ó. Vou pegar daqui pra cá, ó. Na parte de fora aqui, ó. E dou uma puxadinha pra dentro. A minha posição aqui não está boa pra trabalhar, mas porque eu tenho que preocupar com a... Com a imagem que vai chegar até vocês aí. Feito isso, vou limpar o meu pincelzinho e vou entrar com a luz. Então, eu vou estar colocando... Aqui na nossa luz, eu estou utilizando a cor marfim. Vou dar um traço aqui no meio, assim, ó. E, na sequência, vou trabalhar. Depois, se eu sentir necessidade, eu acrescento um pouquinho mais. Mas até aqui está dando pra vocês entenderem direitinho, né? Vamos, agora, continuar nessa pétalazinha aqui. Vamos preencher essa pétalazinha aqui. É uma rosa bem detalhadinha. Com todo o carinho que eu planejei pra... Esse dia tão especial, que é o dia das mães. Como eu disse no vídeo anterior, é só uma data. Mas, dia das mães, é todos os dias. Vamos entrar com púrpura. Trabalhando a parte de sombra. Com um pouquinho do vinho. Colocando e trabalhando um pouquinho essa tinta. De cima para baixo, agora. Vamos também com o vinho. Fazendo isso aqui, ó. E puxando aqui. Um pouquinho. Nesse cantinho, eu não vou colocar o planto nenhum. Vou preencher com o vinho e o vermelho púrpura. E o vermelho tomate. Depois, na sequência, a gente vai iluminando. Vamos, agora... Essa pétala aqui, ela está por baixo, tá vendo? Então, vou ter que fazer essa aqui agora. Mas, essa aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos aplicar o clareador aqui, ó. Vamos trabalhar primeiro a parte da luz aqui, com um pouquinho dessa tinta aqui, que é o marfim, ó. Ficou com o marfim. Muito bem. Agora, vamos preencher com o vermelho. Tá vendo? Não é uma rosa difícil de fazer, não, pessoal. Vocês podem tentar, que vocês vão conseguir. Só vocês treinar. Tem que ter treino. Tem que ter paciência. Porque é um pouquinho demorado, mas o resultado é muito bom. Agora, eu vou circulando o pincelzinho para tirar essas divisas. Eu deixo esse ponto de luz, mais ou menos, nessa região aqui. Agora, eu vou estar entrando com o púrpura. Essa aqui, não vai ser muito escuro, não. Porque ela está mais em evidência aqui. Um pouquinho aqui em cima. Um pouquinho do vinho. Mais ou menos, aqui nessa região, eu coloco um pouquinho do vinho, ó. Limpei meu pincelzinho. Vem aqui, dá uma trabalhadinha nessa parte aqui. Vamos para essa pétalazinha de dentro pequenininha que está aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou preencher com esse vermelho aqui. Aqui eu tenho até que trocar de pincel. Tem que pegar um bem pequenininho. Esse aqui é o número dois. Bem pequenininho mesmo, ó. Vamos, então, trabalhando aqui. Esses espaços pequenininhos, tem que pensar e mudar de pincel. Vamos colocar a luz. Aqui. Sempre trabalhando essas pinceladinhas. Essa parte de fora aqui, ó. Vamos passar aqui o clareador. Essa região aqui com um pouquinho. O pincel já está sujo de vermelho aqui, não tem problema. Vamos preencher esse espaço aqui todinho aqui, ó. Agora vamos com esse vermelho aqui. Não vou me preocupar porque eu não vou perder o meu risco aqui, ó. Está vendo, ó? Estou com o vermelho. Vamos trabalhar agora com o vinho. Preenchendo essa extremidade aqui, que é mais escura. A parte que está lá por dentro do meu olhinho. Está vendo, ó? Preencher. Vou com um pincelzinho pequenininho. E vou fazer esse aqui, ó. Olha só. Coloca essa tinta. Eu vou trabalhar aqui. Agora eu vou com o vinho por fora aqui, ó. Fazendo esse aqui. Aqui eu estou indo o tempo real com vocês. Não estou correndo aqui. Estou indo bem devagarzinho, com bastante calma. No final. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Olha lá. Vou limpar esse pincelzinho. E vou agora iluminar. Vamos iluminar. Primeiro essa pétalazinha que está aqui por fora. Olha só o tanto que eu coloquei. Agora eu vou espalhar ela, ó. Olha acompanhando aqui o movimento, ó. Espalhei. Peguei novamente a tinta. Vou fazer isso aqui. Olha lá. Tudo isso com pouquíssima tinta. Nessa parte que fica mais escurinha, agora eu vou com o pântano. Entrei aqui com um pouquinho do pântano, ó. Olha lá. Que eu consegui. Ficou bem legal. Agora, vou colocar aqui agora um pouquinho do vinho aqui, ó. E puxo para baixo. Limpo meu pincelzinho. Pego um pouquinho do marfim. E faça esse movimento aqui, ó. Escurecer algumas extremidades. Vou iluminar um pouquinho desse lado de cá aqui agora, ó. Cantinho de pincel. Espalha para não ficar marca. É bem pouca tinta mesmo. Vou iluminar essa parte aqui agora. Ó, esse movimento. Vou colocar mais um pouquinho de luz aqui. Vamos agora para essa pétala grandona aqui. Aplicando nela o clareador. Vamos preencher. Com esse vermelho. O vermelho mais claro. Já pode ir preenchendo, fazendo esse movimento aqui, ó. Agora, de fora para dentro. Eu faço o mesmo movimento, olha só. No desenho que eu vou mandar para vocês, tem esse movimento aqui que eu fiz com o lápis. Aqui eu já sei onde vai ficar meu ponto de luz e onde vai ficar minha sombra. Agora, eu vou entrar com o vinho. E já vou trabalhando esse movimento. Novamente, peguei o vinho. Faço esse contorno. Olha lá. E vou... E vou... No mesmo movimento, tá vendo? Olha só. Agora, vamos colocar a luz aqui dentro, ó. Eu faço isso aqui, ó. E faço isso. E faço isso. Viu só, pessoal? Agora, vamos para essas pétalas de dentro aqui. Essa aqui recebe mais luz. Então, vamos colocar um pouquinho aqui. Colocar um pouquinho mais de clareador no meu tampinho, que acabou. E vamos preencher com clareador. Aproveitar e preencher o restante aqui também. Só falta um espacinho aqui. Vamos trabalhar, então. Essa parte aqui recebe um pouco mais de sombra. Vamos colocar esse vermelho. Vamos com o vinho. Muito bem. Vamos para essa parte aqui agora. Vamos trabalhar com o porco e com o vinho. Então, essa rosa, pessoal, ela é toda feita na luz e sombras. Só que a gente não usa branco aqui, não. Essa parte aqui é bem escurinha. Então, eu coloco um pouquinho mais de vinho aqui. Nessa parte aqui também recebe um pouquinho de sombra aqui. Agora, estamos quase concluindo. Muito bem. Deixa eu pegar esse pincelzinho menorzinho aqui. Para eu estar iluminando aqui. Essa parte que é bem pequenininha. Então, eu preciso de um pincelzinho menor. Vou deixar aqui. E aí 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 muito bem agora eu espero que a câmera aproxima um pouquinho mais aqui para ver se está fazendo a gotinha para estar finalizando aqui eu peguei o a cor vinho eu faço isso aqui ó eu faço um círculo a parte de baixo eu puxo para fora puxo para fora a parte de dentro eu puxo para dentro aqui faço isso eu posso com recurso um pincelzinho menor dá uma espalhadinha na tinta olha só um pincelzinho menor agora vou iluminar pega um pouquinho da luz que eu utilizei e faço isso aqui eu espero que a câmera mostra com bastante detalhe essa gotinha que vocês possam assim aprender olha só vem agora cá em cima acendo a gotinha pessoal assim eu finalizo esse projeto de hoje espero pessoal ter agradado vocês de alguma forma se vocês gostaram de seu joinha tá deixe seu like que eu estou aqui pedindo a deus por cada um de vocês mamãe que recebeu a bença de gerar um filho no seu ventre que cresceu e multiplicou a mãe mãe que brilha mãe que é estrela mãe que é luz mãe que orienta mãe que capacita mãe que foi capacitada para ser mãe mãe de verdade mãe que perdoa mãe que também se erra até de perdão mamãe o meu beijão no abraço bem forte para cada um de vocês sejam felizes muito felizes derrama lágrimas sim lágrimas de felicidade de contentamento contente porque vocês vocês têm certeza vocês receberam o melhor presente de ser mãe presente esse de ser mãe mãe o nome mais doce que que existe e não causa diabetes em ninguém é um doce saudável seja mãe seja amada seja graciada seja abençoada seja iluminada pela luz do espírito santo amém recebo meu carinho meu abraço mamães rezem por mim orem por mim e já sabe se me encontrarem por aí por favor me abrace até o próximo vídeo vídeo se deus quiser tchauzinho